Ora bem, isto hoje é sobre aqui, sites e livros interessantes para o pessoal da fotografia. Ok, vamos lá a isto. Arranca! Hoje escolhi como tema vídeos e livros de interesse para quem anda na fotografia. Não só para quem está a chegar agora à fotografia, mas também para quem já anda há algum tempo. São referências válidas para quem quer saber mais sobre o aspecto técnico da fotografia e sobre a arte fotográfica. A história e a teoria, tudo isso, são referências que eu uso no meu dia a dia, nem sempre tão regularmente quanto me apeteceria, mas que eu tenho como muito válidas e serve sobretudo como um incentivo e como uma marca de referência para aquilo que eu acho que devem procurar em termos de conteúdos. Vou começar pelos sites e sempre há de grande tempo quero já aconselhar-vos o Lens Culture. O Lens Culture tem já há muitos anos, há mais de uma década, não há mais de uma década talvez não, mas há quase uma década que é considerada uma das referências do conteúdo online sobre fotografia, com uma escrita absolutamente acessível e para qualquer nível de fotógrafo, digo eu. E quero com isto fazer a primeira sala. Às vezes os conteúdos que eu vos possa sugerir, ou que se sugerem normalmente em vídeos deste tipo, podem parecer um bocadinho, como é que eu ia dizer isso? Pedantes. Pedantes. Acho que pedantes é a melhor maneira. Um bocadinho over the top. Ixi, em inglês. Vídeos em inglês a outro nível. Dizia eu, um bocadinho desligados daquilo que é a realidade, parece um bocado aquelas pessoas que escrevem sobre coisas que não entendem, para pessoas que não entendem aquilo que eles estão a escrever, mas que no fim toda a gente bate palmas, porque se não bater dá a ideia de ignorante. Conhecem aquela história do tempo que têm que estar a olhar para um quadro no museu para não parecerem ignorantes? Não podem estar nem em tempo de mais, nem em tempo de menos. Se tiverem tempo a menos, dá a ideia que vocês não têm interesse com a arte e são os ignorantes. Se tiverem tempo a mais a olhar para um quadro, dá a ideia que são, por isso, simplesmente densos e que não entendem a arte e que por isso são os ignorantes. Portanto, dá ali um ponto de equilíbrio. Pronto, estão a perceber mais a maneira que eu quero dizer. As referências que vos passo são um bocadinho como os livros que foram lendo ao longo da vida. Os livros que foram lendo, se dedicarem só à literatura infantil ou juvenil, é natural que depois, quando passem para um tipo de escrita mais adulta, e reparem que eu disse adulta, não disse nem susticada, tem de maior qualidade, nem mais complexa, etc. Disse, pura e simplesmente, adulta, com palavras que não se usam na literatura infantil ou juvenil, com estrutura sintática diferente, etc. O tipo de estrutura obriga a que o nosso cérebro se adapte a esse tipo de escrita antes de o podermos considerar interessante. E por isso, deem a oportunidade a algumas das referências que eu vos vou dar, a uma ou duas só. As outras são perfeitamente terra a terra. Mas deem a oportunidade a essas referências para que um dia possam dizer ainda bem que lhes deem uma oportunidade. E por isso passo já para o British Journal of Photography. O BJP, estão a ver, em inglês, é um outro nível. O British Journal of Photography é uma referência incontornável na fotografia. É, digamos, uma instituição dentro da instituição que é a fotografia. Como é que eu a irei pôr isto? Às vezes a escrita parece um bocadinho aquilo que eu gostava de escrever ainda há pouco. Mas, mas, se derem a oportunidade àquele tipo de discurso, daqui a uns meses vocês não vão querer outra coisa. E vão ficar a conhecer tanta, tanta coisa acerca de fotografia que finalmente vão ver-se livres de algumas das amarras que vão sendo criadas por alguns jornais que têm rúbricas de fotografia onde se escreve sobre coisas que não têm nada, rigorosamente nada a ver com fotografia. concursos, resultados de concursos, amigos que fazem fotografias com drones e coisas do género. Isso não é propriamente aquilo que devem procurar em termos de referências de jornalismo sobre fotografia ou de escrita sobre fotografia. Terceira referência, não exclusivamente dedicada à fotografia, mas é exatamente por isso que eu a faço. Creative Boom, Hyperallergic, Contrastly, Hutt Magazine, Polka Magazine. É Polka que se chama, não é? Acho que é Polka que se chama. E a voz aparece aí no vídeo, embaixo nos comentários, essas referências, portanto, não interessa muito. São sites que não se dedicam exclusivamente à fotografia e isso é importante. São sites da indústria criativa. Às vezes sobre design, às vezes sobre publicidade, às vezes sobre teatro, às vezes sobre cinema, às vezes sobre fotografia. Aliás, o fotógrafo pode beber de todas estas áreas, faz muito bem em fazê-lo. Em Portugal, passemos agora para Portugal, porque há ainda quem escreva em português sobre fotografia. Em Portugal, a escrever muitíssimo bem sobre fotografia e com uma curadoria de conteúdo. Curadoria é uma palavra também espetacular e agora dá para te ver. Mas estava eu a dizer, a fazer uma excelente curadoria de conteúdos, ou uma seleção de conteúdos, como deve ser. Temos o F-Cetra, em que o F é de fotografia. Está interessante. O F-Cetra é uma plataforma independente, completamente desimpedida, limpa de publicidade, onde escreve meia dúzia de pessoas. Essa meia dúzia de pessoas que lá escreve, para mim, cada uma tem o seu estilo. Gosto muito de todos, mas gosto em particular... Mas isto é por uma questão pessoal, porque eu gosto muito... Sou amigo do Júlio Cis Ribeiro, do nome do México, no JPEGS. Ele escreve no F-Cetra, como já escreveu na Obvias. Como escreve também num blog dele. Mas dizia o no F-Cetra, escreve-se bem sobre fotografia. É um site que devem consultar em português, com escrita em português, com conteúdos originais. E que vale bem a pena consumir. Depois temos também, que me lembra, o fascínio da fotografia. E eu estou a falar naturalmente de sites que são atualizados pelo menos uma vez por década. Porque nem sei se as pessoas são vivas. E nesta altura, então... Por isso aquilo que vos deixo são referências que eu considero importantes e que têm uma atualização regular. Livros. Ora, livrinhos. Os livros, ao contrário do que muita gente diz, não são para ler só na pandemia. Dá para ler também fora da pandemia. Procurar o script... Desce a treta. Há coisas que eu não sei de cor. Ora bem, o livro foi escrito pelo Jay Amarling. E é interessante, sobretudo porque... Ora bem, a fotografia desde o seu início, desde o seu nascimento, tem instigado uma série de debates teóricos em torno dela própria. E esta permissa que ele vinca, ou esta condição que ele diz que é essencial para estudar as histórias da fotografia, é interessante pelo seguinte. Ele afirma que, para abordarmos as histórias da fotografia, importante será conhecer, ou melhor, abordar simultaneamente a história da fotografia, os eventos-chave da fotografia, e os debates teóricos que acompanhavam cada um desses eventos-chave da fotografia. É uma forma diferente de abordar a história da fotografia e é absolutamente indispensável para se saber um bocadinho mais, contextualizando cada eventos-chave, para se saber um bocadinho mais acerca da história e da teoria da fotografia. Photography, History and Theory, de Jay Amarling, se não me engano. A seguir, o incontornável Adams, Ansel Adams, claro. Portanto, eu podia dar uma de estiloso e aconselhar aqui o da Negative, o da Print, mas vamos deixar isso para outra altura. Vamos concentrar-nos no primeiro livro desta série de Ansel Adams e aconselhar o da Camera. Acho que o da Camera é claramente mais formativo do que qualquer um dos outros dois e tem informação que serve para um grupo de fotógrafos muito mais alargado que qualquer um dos outros dois. Gestão de imagem, visualização, obturadores, 35 milímetros, o médio formato, grande formato, fotómetros, o famoso sistema de zonas. Aliás, tudo isso são temas que são tratados no livro e que são tão úteis hoje como na altura em que o livro foi publicado. O livro já tem uns anos valentes, como é óbvio, mas continua a ser muitíssimo válido e é para mim uma das referências ainda incontornáveis dos bons livros de fotografia para fotógrafos. E não só, e não só. A seguir, On Photography, de Susan Sontag. On Photography, que em português existe, se não me engano, pela Quetzal, pela editora Quetzal, e chama-se Ensaio sobre Fotografia. Infelizmente, tem o mesmo nome de outro livro também muito interessante, Ensaio sobre Fotografia, se não me engano, publicado pela Orfeu, que agora já está mesmo confirmando. De qualquer forma, o livro foi publicado originalmente em 1977. É um livro fantástico, de uma mulher absolutamente fantástica. Susan Sontag foi só uma das intelectuais mais influentes da segunda metade do século XX nos Estados Unidos e no planeta. E eu vou dizer planeta, porque claramente foi também. Mas dizia eu, Susan Sontag foi tudo isso. Foi uma ativista, grande defensora dos direitos das mulheres e, por consequência e por definição, uma grande defensora dos direitos humanos. Ela era uma ficcionista e ensaísta e deixou-nos em On Photography aquilo que é uma considerada, hoje ainda, uma das mais brilhantes análises da relação, da nossa relação com a fotografia e com as fotografias, da forma como a fotografia nos impele ou nos permite ver o mundo de outra forma e como nos permite ver a nós próprios de outra forma. O livro conta com seis ensaios. Começa com o famosíssimo em Platinum's Cavern, em português a Caverna de Platão e depois tem mais, eu acho que são mais cinco ensaios. Este é daqueles livros que eu não tenho mesmo medo de aconselhar, não tenho um grande problema, porque não acredito que alguém vá dar como mal empregue o dinheiro que vai gastar neste livro. Preciso comprar, não é? Há pessoal que arranja livros de outra forma e sei lá quando vos contei nada a ver com isso. Onde está? Susan Sontag. O último livro, e para acabar, que já está a ficar um bocadinho longo, Physics of Digital Photography, ou seja, a física da fotografia digital, é como, quer dizer, é mais ou menos automático perceber pelo título que não é um livro tão antigo, é um livro mais recente, bem mais recente, na verdade, e é escrito pelo Andy Rowlands. O Andy Rowlands é um físico, ele estudou, se não me engano, no Reino Unido, na Universidade de Warwick, ele depois fez trabalho pós-doutoral em Bristol e na Califórnia, e é hoje, e é hoje, professor numa universidade qualquer, em Xangai, cujo nome eu já não me lembro. O importante é que ele, por volta, no final da primeira década do século XXI, 2009, 2010, não sei precisar bem, mudou-se, mas zarpou para a China, estava eu a dizer, eu disse para a China, mas não foi uma coisa racista. Estava eu a dizer, ele mudou-se para a China, e aliou a paixão que tinha pela fotografia com o conhecimento teórico que tinha na física, e criou este Physics of Digital Photography, para mim, na minha modesta opinião, o melhor, o livro com conteúdo técnico-científico relacionado com fotografia, de que há uma vez sou escrito. Não é para todos as gargantas, porque, quer dizer, é preciso mastigar muito a parte da física, é preciso entender um bocadinho da matemática associada, e é preciso gostar muito de fotografia para se poderem entrar por esse caminho. É claro que não será para todos, mas para aqueles que veem neste tipo de conteúdo, um conteúdo válido, aconselho-lhe vivamente a um grande, grande, grande livro, onde tudo é explicado pela matemática que está associada à fotografia, e como é óbvio, a fotografia hoje em dia, a parte técnica, está intimamente relacionada com a matemática, por consequência da física e da eletrônica associada. Agora, só uma surpresa, deixo mais uma referência para se divertir, porque a vida sem diversão não dá o mesmo nada. Pronto, o YouTube, eu não domino o YouTube. Eu faço estes vídeos, eu consumo muito YouTube, vídeos técnicos, sobretudo, mas há tempos descobri uns tipos que são absolutamente fantásticos, porque há uma categoria de YouTubers que é verdadeiramente irritante. São irritantes. Falam sobre coisas que não interessam nem ao Menino Jesus, e estamos a falar do Menino Jesus que tinha uma série de interesses. Há uma categoria de YouTubers que são gozados em Portugal, mas que as pessoas continuam a vê-los, porque se não vissem, eles não tinham, sei lá, quantos milhões de seguidores, não é fácil ideia. Se falasse de um número elevado de seguidores, podias estar a cometer um enormíssimo erro, porque eu não sei quanto é que são muitos seguidores. Mas serão bastante. Mas há uns tempos descobri, antes da pandemia ainda, desta questão de ficarmos isolados, um canal que eu acho uma relícia. descobri os primos. Que coisa fantástica. Os primos falam, fazem reacts, não é? Os reacts são aquelas reações a vídeos, que acho que estevem muito na moda, e mais uma vez, eu peço muita desculpa estar a falar sobre aquilo que eu não sei, que não domino, mas eu gostei tanto, que depois de vos deixar ali uma série de referências, com tanta seriedade, e até com aquele ar de intelectual, quero deixar-vos mesmo, eu não estou a usar. Isto é mesmo do mais delicioso que há. Dois tipos. É o rapturista e o smile, os nomes artísticos, porque ele chama-se Rui, como eu, e o Yuri. Podia quase ser um anagrama de Rui, mas não é. E tanto o Yuri como o Rui, fazem vídeos fantásticos. Fantásticos. com reações a vídeos de idiotas. Basicamente é isto que eles fazem. Porque acho que não há outra maneira de colocar isto. São idiotas, e não interessa... Um idiota é um idiota. Tenho um milhão de subscritores, ou tenho um milhão de visualizações de cada vídeo que faz. Um idiota é sempre um idiota. Mas a reação destes tipos a este tipo de conteúdo, é aquilo que muita gente quer fazer, mas não sabe como. porque iria entrar num caminho de criticar de forma séria, e, ah, estes garros são muito maus, e são uns idiotas, e o conteúdo não é válido, intelectualmente, e estes tipos, numa onda muito, muito calma, com o seu copinho, vão falando sobre aquilo que realmente interessa, que é, de uma forma descomplexada, sem peneiras, sem manias nenhumas, desmontar, desconstruir aquela idiotice toda, até que, no fim, não resta grande dúvida acerca da qualidade dos tipos sobre quem eles estão a falar. deste vosso fã, que é um fã, com meia dúzia de subscritores, e meia dúzia de visualizações, o meu muito obrigado, porque a minha quarentena, o meu isolamento, tem sido muito mais simples, só porque vocês existem. Vocês e muitos outros como vocês, mas lembro-me, frequentemente de vocês, quando quero, quando me sento, às vezes à noite, depois de duas miúdas, estarem na cama, e eu lembro, é pá, já me apetece ver qualquer coisa para morrer. Por isso, pessoal, daqui a vai o meu muito obrigado, um sincero agradecimento por serem de comoção. Obrigado por tudo, é importante que vocês continuem a criar essas coisas, para dar asa à vossa criatividade também, porque vocês, naturalmente, precisam de extravasar essa veia criativa que vocês têm, mas, do meu lado, agradeço, porque, para um tipo normal como eu, cujo canal de YouTube é um mero desabafo, muito obrigado, muito obrigado, porque a minha vida fica muito mais simplificada, com gente como vocês. Obrigado, fundo de coração, fiquem bem. Bom, quanto a nós, que estamos aqui na nossa conversa, eu, entretanto, vou começar a produzir alguns vídeos, para quem está a começar agora a fazer a fotografia, eu antes tinha uma série de vídeos, em que falava de F numbers, de círculos de confusão, de uma série de coisas, e cheguei à conclusão, que aquilo é muito interessante, para quem já tem algum desiniciamento, mas, para quem está a começar, realmente é um bocadinho, é um bocadinho exagerado. Fiquem dentro de casa, mantenham-se seguros, os que podem. Obrigado a todos os que andam lá fora a lutar por nós, e, fiquem bem, não é? Fiquem bem, não é? Fiquem bem, não é? Where is my mind, where is my mind, where is my mind